Eu queria fazer um show aqui com meu parceiro no período gravado, todo mundo cobrava Você não pode colocar essa música no repertório? Todo mundo falava isso Aí eu tirei um outro som pra colocar essa música no repertório Com o som gravado e regravado várias vezes pelo Príncipe do Padote E também está no meu CD, uma parceria minha com Helder Celso O tom que ele faz é o menor, mas nós vamos fazer o menor Que é pra segurar uma daqui Vejamos só quem conhece E eu e aí eu não sou de novo E eu nem quemterá de mim Mas agora Vim pra nossa cor Com o amor pelesça Com o amor pelesça E me dize a de chuva Não me gostou do meu coração Eu te sei Beijo a pena me levar Que é o meu dia Te aguardou pra te dar Quando pude te ver E o teu silencio faz Quando a gente se abri Sem resenhar de paz Na minha noite Saber Não faz assim Não pode fazer Eu fico de lá Aprende um apelo Me escuta e vai Receba minha luz Meu duro e a paz Sem você achar Eu te fazer Não pode fazer Eu fico de lá Aprende um apelo Me escuta e volta Você é minha luz Meu duro e a paz Sempre você achava Eu vou tomar O amor que nem se deu E nem fizeram chu Mas eu fico de lá Mas eu fico de lá Eu fico de lá Eu fico de lá Pra dizer Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Me leva Eu fico de lá Eu fico de lá Eu fico de lá Você é minha luz Não Blues Eu fico de lá E o meu filho E o meu filho Vico assim Me escuta e rola Você é minha luz Meu tombo e rola Se não ser a chapa Vai ser a chapa Não pode fazer Meu mundo desatar A vez de uma vez Me escuta e rola Você é minha luz Meu tombo e rola Se não ser a chapa Não pode fazer Meu tombo e rola